Lindomar Castilho fez segurar na sobridão Falando do que sofreu quando esteve na prisão Ele cometeu um crime contra sua esposa amada Imagine um passarinho na prisão sem medo de nada Vendo aquele passarinho preso naquela galhova Sem poder bater as asas, cantando sem ter viola Quem lhe prendeu desfrutando do seu canto de tristeza Retirou o celesteiro do palco da natureza Falei para o cidadão que se diz com vontade O seu crime é de outro, a sua infância seu é grave Ele diz que eu amo a música E a natureza é tão santa Que só duro e só acorde Depois que este pássaro canta Me tornei advogado do fono dos animais As aves jamais se envolvem em processos criminais Liberta este passarinho Quem perde é o cantador E pode me levar que eu canto De graça para o Senhor Liberta este passarinho Eu lhe peço, por favor E deixe que eu morra cantando De graça para o Senhor Obrigado 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 'm inos